Sexta-feira Minha ex aparece Chegou de mão dada Dançou com o cara Tava de boa até que ela me viu Aí que o som começou E a vergonha dela sumiu Quando virou melação Minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade Vim beijão e passada de bom Que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Viu a faca no meu coração E acabou de torcer Meu olho derramou Saudade Vim beijão e passada de bom Que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Viu a faca no meu coração E acabou de torcer Chegou de mão dada Dançou com o cara Cava de bom Cava de bom até que ela me viu Aí que o show começou E a vergonha dela sumiu Quando virou melação Minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade Vim beijão e passada de bom Que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Viu a faca no meu coração E acabou de torcer Meu olho derramou Saudade Vim beijão e passada de bom Que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Viu a faca no meu coração E acabou de torcer Chalala 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 Todo mundo vai Chalala 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 Chalala